Por que você colocou a máscara? Ele não vai conseguir te contaminar através do computador. Agora é tão automático e tão espontâneo como eu que eu nem percebo. Bom dia, Jéssica. Eu sou a Amanda e hoje eu vou te entrevistar. Eu sou dura e direta, então espero que nossa entrevista seja objetiva. Quais são os seus pontos fortes? Eu sou boa nos cálculos. Cálculos? Já começamos mal. Olha o cara que ele fez. É isso que todo empresário gosta. Foi a melhor opção. Mas ele vai nos contratar pra ser jornalista, não contador. Eu também sou boa em escrever e relatar. Eu costumo fazer isso no meu dia a dia. Onde você se vê daqui 5 anos ou 10? Daqui a alguns anos eu espero que tudo isso tenha acabado. Que possamos sair de casa, se relacionar com os familiares e amigos. E que possamos retomar a vida e ao mesmo tempo ter aprendido com o que passamos. Você sonha grande. Agora você pode falar um pouquinho do seu mandarim? Mandarim? Eu não me lembro de ter colocado isso no meu currículo. No cartaz falava. Formado em jornalista, confluência em mandarim. Vixe, é mesmo. Eu te disse pra ler o cartaz com atenção. É que eu só enxerguei em maiúsculo. Formado em jornalismo e acho que eu tava tão desesperada pra conseguir um trabalho. Porque nessa pandemia tá difícil. Que eu nem reparei. Posso ir no banheiro? É rapidinho, eu já volto. Nas orientações pedia que você se preparasse antes da entrevista. Ou seja, e... Vão pesquisar no meu contradutor algumas frases. Espontâneo, o que a gente pode colocar? Racional, coloca aí. Eu sei falar mandarim. Assim ele vai sacar que não precisa fazer mais perguntas. E às vezes não dá pra lidar com a minha bexiga. Paramos na parte que você tinha que dialogar comigo em mandarim. Eu vou te falar por tu. Jesus, senhor, nada. Deixa-te comigo. O que será que ele disse? Não faço ideia. Às vezes balançar com a cabeça dizendo que sim vale mais do que mil palavras. Interessante. Você entende mais mandarim do que fala. Mas a última pergunta. Você conhece alguma coisa da cultura chinesa? Agora ele nos pegou. Vai além das nossas habilidades. E ele não vai... Não, não vai cair bem. Ele vai achar difícil. Chega solta. Mas não é possível. Você, espontâneo, que lembra das coisas mais aleatórias. Não lembra de nenhuma música em mandarim. Tem uma, sim. Aquela. Aquela? Aquela que demorou anos pra superar? Aplausos 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 O que é que é isso? Acho que já foi o bastante O resultado vai sair a próxima semana Não dá pra saber se ele gostou ou não Só na próxima semana mesmo Mas é uma música É um tipo de cultura, né?